Com a presença maciça de secretários, vereadores, permissionários, imprensa e população em geral, o prefeito Edinho Araújo entregou oficialmente as obras de revitalização do mercado municipal de Rio Preto, o tradicional Mercadão. A solenidade marcou ainda 78 anos do tradicional ponto de encontro dos rio-pretenses, no mesmo dia em que Rio Preto comemora sua emancipação político-administrativa, em 19 de julho de 1894, há 128 anos. Houve também homenagem aos permissionários mais antigos, com entrega de placas comemorativas. Muitos estão instalados no local desde a inauguração, em 1944. É a revitalização do centro de São José do Rio Preto. As cidades com quase meio milhão de habitantes têm hoje um problema crônico, um problema sério, porque chegaram os grandes shoppings, outras regiões que eram residenciais se transformaram em regiões comerciais, e nós temos a obrigação de preservar o patrimônio histórico. O mercado e o Mercadão são poucos. Eu conheço Sorocaba, não conheço outro Mercadão, e que esteja nas condições que está o nosso aqui em São José do Rio Preto. Patrimônio público, patrimônio de todos, e que nós queremos que seja o local de visitas, que seja esse lugar aprazível, que nós marcamos encontro, e que nós celebramos a grandiosidade da nossa cidade. A obra de revitalização, que se alongou por cerca de três anos, consumiu pouco mais de cinco milhões de reais. Foram reformulados piso, parte elétrica, sanitários e área administrativa, além da reorganização dos espaços internos, instalação de ar-condicionado e construção de mezaninos nas áreas externas. Olha, primeiro, é um orgulho participar desse momento histórico, né? Mercado de 78 anos, três anos trabalhando de forma intensa aqui dentro. Foi uma grande mudança, não só estrutural, mas de reorganização dos concessionários. Passamos aí por um momento de readequação da lei junto à Câmara, que nos apoiou nesse momento também. Reorganizamos toda a parte contratual. Estamos entregando um mercado para a população pronto para muitos anos, não só em termos de infraestrutura, mas nas questões também de organização, de coordenação. É um legado, o legado que o prefeito Edinho nos pediu e ele está entregando isso para a nossa população. A questão do horário noturno, apesar de ser experimental agora, vai ter um outro período de experiência, mas é uma tendência a ser irreversível esse horário? Olha, nós estamos num período de experiência, a partir do dia 25, o mercado estendeu o seu horário até as 19 horas, na quarta, na quinta e na sexta, às 21 horas, para as praças de alimentação. Também estendemos aos sábados. É um período de 90 dias que nós vamos colocar aí para ter o que a população vai responder. É lógico que isso vai avançar no final do ano, em momentos festivos, e aí nós vamos, junto com o Conselho, tomar uma decisão final de qual será a melhor forma do mercado estar aberta à população. Além de ser tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico, o Mercadão foi escolhido em 2007 como uma das sete maravilhas de Rio Preto, ao lado de outros prédios icônicos da cidade, como a Swift e o Palácio das Águas. O presidente da Câmara de Rio Preto, que discursou em nome de todos os vereadores presentes, destacou a importância do Mercadão para a história de Rio Preto. Muito importante, um espaço, um prédio histórico tombado, de longa vida, e que tem muita história, muita história para contar aqui. Eu digo que o Mercadão, ele acolhe pessoas comuns, pessoas do povo, trabalhadores e trabalhadoras aos presidenciáveis, e muita gente importante que passou e passa por aqui também. Virou uma referência, um local de referência para todos. Então é uma alegria muito grande, em nome do Poder Legislativo, estar aqui e presenciar esse momento pós-revitalização e comemorar os 78 anos desse espaço importantíssimo para a nossa cidade. As obras de revitalização que transformaram o prédio histórico serviram também para atrair novos negócios para o centro de Rio Preto. Primeiro, essa grande reforma que foi feita, que transformou isso daqui em algo que a gente diz que é digno de qualquer coisa, fora do país, inclusive. E a proposta é de tornar isso um ponto turístico. E a gente acredita piamente que com toda essa revitalização de todo o centro da cidade, isso daqui vai ser um sucesso. Acho que isso é uma das principais coisas. E além disso, é uma honra ter um negócio no coração da cidade, dentro do Mercadão. Antigos permissionários, há décadas instalados no mercado municipal, também aprovaram as alterações. E esperam que as inovações, como a ampliação do horário de funcionamento em uma hora, ajudem a atrair mais público para o principal ponto turístico do centro de Rio Preto. Eu acho que foi um passo bem importante para nós, que melhorou bastante, ficou muito mais bonito, mais higiênico, trouxe mais gente diferente para cá. A gente está gostando sim, está provado, muito bom. Olha, o futuro do mercado é promissor. Eu estou aqui desde 1972, muitos clientes voltaram a frequentar aqui pós pandemia, ainda mais com essa reforma que ficou excelente, ficou um ponto turístico, um ponto assim, onde várias pessoas que haviam sumido do mercado estão voltando a frequentar o Mercadão. O Mercadão está muito bonito, graças a essa reforma e o prefeito que gosta muito do mercado, ele frequenta o mercado municipal. Nós temos uma gratidão eterna por essa coragem, porque passou vários prefeitos e nenhum prefeito teve essa coragem de reformar o Mercadão. O Edinho, o prefeito, está de parabéns. O Edinho, o prefeito, está de parabéns. O Edinho, o prefeito, está de parabéns.